Para que serve a faixa de pesquisa? Essa faixa aqui em cima, né? Essa faixa de pesquisa, ela serve para você pesquisar na internet. Isso aqui em cima é o Google, para você fazer a pesquisa na internet. Então, lembra quando você vai fazer alguma pesquisa sobre algum tema na internet? Agora você tem uma barrinha aqui em cima. Fixa para você pesquisar sempre que você quiser. Eu estou aqui, vamos supor, estou aqui no WhatsApp mexendo em alguma conversa. E eu quero saber agora qual o tamanho da pirâmide do Egito, da pirâmide lá de Gizé. Eu venho aqui para a tela inicial, aperto aqui na barrinha e eu pesquiso. Qual tamanho pirâmide de Gizé? Quando eu faço a pesquisa, ele já me mostra o tamanho. Possui uma altura de 140 metros e 230 metros de base. Nossa, quase 1 quilômetro, eu não sabia que era tão grande. 140 metros é muito grande, né? E aí pronto. E aí você consegue saber qual o tamanho da pirâmide. Então, essa barrinha serve para você pesquisar qualquer coisa. Ah, quanto que está a cotação do dólar? Cotação dólar. Faz a busca e ele vai mostrar. Está R$ 5,19. Enfim, tudo o que você quiser pesquisar. Agora já está pré-configurado. Uma barrinha aqui em cima. É só apertar e aí você abre a barrinha. Tchau, tchau. Soube. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau. Tchau.